Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feliz Real Play E hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de loja de itens, tá galera? Hoje, dia 26 de dezembro de 2018, a gente tá fazendo aqui mais uma loja de itens pra vocês, tá bom? E eu vou mandando logo um salve aí pra galera que comentou no último vídeo lá da loja de itens, tá bom? Começando pelo Bear Games, que comentou lá e desejou um Feliz Natal, tá bom? Então, muito obrigado Bear Games e um salve pra você Deixa eu só dar uma olhada aqui em quem mais comentou, tá? Teve mais uma pessoa que comentou que eu tenho certeza, tá? Eu lembro Deixa eu ver aqui Só um minutinho Se você não sabe o que é que eu tô falando nesse vídeo, é o vídeo passado aí do Frozen e do Biscoitão, tá bom? Quem comentou foi o Pedro... Pedro... Pedrox, tá? Pedrox Que falou, olha a Elsa, isso aí Pedrox, realmente a Elsa tava lá no nosso último vídeo, tá bom? E ela não só estava lá, como ela está aqui também, tá bom? Então, é... vejam aqui galera, tá bom? Faz parte dos itens de destaque Nós temos aqui a Elsa, né? Com a sua carruagem de cristal, que custou 800 V-Bucks Como eu já falei no outro vídeo, tá? Um preço bem legal E é um asa delta bem diferente, tá bom? Temos a cintilante, que é o que eu chamei de Elsa, tá galera? E realmente parece bastante com a Elsa do Frozen Se você não viu, dá uma olhada no Google aí, mas parece bastante E tá custando 2000 V-Bucks, por ser uma skin bem diferente Tá dentro do padrão de preço E temos a picareta dela, que é a Lufareta Faz parte do Conjunto Inverno Encantado E tá custando... opa Desculpa aí galera Tá custando 800 V-Bucks, tá bom? Tá um preço bem... assim... Um bom preço pra uma picareta bem diferente, tá bom? Temos aqui também o Soldado Raspadinha, que já veio em algumas lojas passadas aí Se você dá uma olhada... acho que há... uma ou duas semanas atrás ele apareceu Tá? Ele vem aí por 1500 V-Bucks com o seu amigo Raspadinho atrás, tá bom? E é muito legal, eu gosto bastante do Soldado Raspadinha Tá custando um preço de 1500 V-Bucks, que é um preço legal Porque ele vem já com a mochila, que é o Raspadinho atrás, tá bom? Além disso, a gente tem o Sincelo, que tá custando aí 500 V-Bucks Um preço bem barato pra uma picareta bem diferente, tá bom? Eu achei o Raspadinho aqui um kit bem legal, tá bom? De novidade de hoje, nós temos também a Saqueadora do Nariz Vermelho Que é essa skin aqui de Natal, que aparece somente no Natal Então se você comprar, você vai ter uma exclusividade dela aí, digamos Só até o próximo ano, né? Quando ela vai aparecer de novo no Natal Então, eu acho ela bem legal, certo? Bem diferente, dá pra comemorar aí o Natal que já passou Mas, enfim, o clima de fim de ano ainda continua E tá custando aí 1200 V-Bucks, tá? Temos também esse gesto, ovacionado, custando aí apenas 500 V-Bucks Tá legal, é um gesto diferente Tá dentro do padrão aí de gestos de 500 V-Bucks, tá bom? Então, bem legal Temos também o traje Comando, tá? Muito básico e tá custando 800 V-Bucks Esse traje era pra ser 200 V-Bucks, cara Porque se você jogar com o personagem padrão Você pega a Ramirez, que é essa personagem aqui, pra quem não conhece E você joga com uma roupa de uma cor diferente Mas, o personagem é o mesmo praticamente, tá bom? Só muda a cor da blusa e a cor da calça Então, assim, não acho legal Não compraria Assim como a furtiva, tá? A furtiva aí é essa Azadelta que é bem parecida com o padrão, tá? E tá custando 500 V-Bucks Devia ser 200 V-Bucks, tá? Porque, ó, vou mostrar pra vocês a Azadelta padrão, cara Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando Isso aqui é a Azadelta padrão Cadê? Todo mundo, quando começa o jogo, já começa com essa Azadelta aqui, tá? Agora, presta atenção nessa Azadelta, tá? E vamos ver agora a furtiva ali Cadê? Loja de itens Furtiva Olha a furtiva como ela tá Então, assim, ela é bem parecida com o padrão Então, ela devia ser 200 V-Bucks É como se fosse só uma... 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 Da Azadelta padrão, tá bom? Então, assim 500 V-Bucks por um embrulho de um Azadelta padrão Eu acho que não vale Deveria ser 200, 300 V-Bucks, tá bom? Temos aqui outro gesto Sem parar Gostando 500 V-Bucks Tá bem legal, tá? Bem animado Hora de suar Gostei bastante Esse daqui acho mais legal até do que... É... O ovacionado, tá bom? Acho mais legal e o preço é o mesmo Se fosse pra escolher um Eu escolheria o sem parar E por fim, pra finalizar a loja de hoje Nós temos a cravejada, tá galera? A cravejada é essa picareta aqui Que é cravejada em diamantes Se você que não entendeu Tá aqui os diamantes, tá? Tem aqui na ponta também Ela é uma picareta bem simples Assim, se você olhar visualmente Mas eu achei muito bonita, tá? Por ser um design simples, elegante e limpo, tá? Ficou bem legal E eu gostei bastante, tá? Se tivesse V-Bucks sobrando Eu compraria ela Por ser uma picareta bem legal, tá bom? É isso aí, galera Comentem aí abaixo Qual foi o item que você mais gostou da loja Eu vou dizer qual foi o meu O que eu mais gostei Foi o gesto do sem parar Tá bom? Esse foi o item que eu mais gostei da loja de hoje Tá bom? Então, você comenta aí abaixo Qual foi o gesto que você mais gostou E... Ou então comenta com qualquer outra coisa Que eu mando um salve pra você No próximo vídeo de loja, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Não esquece de se inscrever no nosso canal E também curtir nossa página no Facebook Que é FelizFallplay E no Instagram Que é FelizFallplay Um abraço e até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau